Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vi ali no Dia do Metal no Rock in Rio e também do tributo a Taylor Hawkins, tá acontecendo agora. Então vamos lá, né? Dois eventos importantíssimos, ontem teve Rock in Rio, Dia do Metal, hoje tá tendo tributo a Taylor Hawkins também tanto, lógico, primeiro falar do Rock in Rio, fiz algumas anotações de algumas coisas que eu vi, não vi tudo também, tá? Então, por exemplo, eu vi o Black Pantera, trio ali de Uberaba, politizado, nervoso, uma mistura de hardcore com metal, tocar ali também com Devotos, Devotos é uma banda lá do alto do Zé do Pinho, Pernambuco, Canibal, uma banda sensacional também, veteranos ali da cena. Eu vi o Sepultura com orquestra, tentando fazer algo diferente, já tem um mérito, né? Tocaram ali alguns compositores clássicos de Beethoven a Stravinsky e também os clássicos do Sepultura. Eu vi o Metal Legends, que na verdade é uma banda, quase uma banda cover, né? De luxo, Mike Portnoy, na bateria, tinha o Alex Skolnik, que é o guitarrista do Testament, toca muito, com uma mecha branca no cabelo, o Chuck Billy, que é o vocalista do Testament, John Bush também, vocalista, ex-vocalista do Armored Scent, do Antrax, também teve presente. Eu vi o show do Living Color, ponto altíssimo, até separei os discos, tá ouvindo agora. Sem parar, Living Color, bandaça, entrevistei os caras ali nos anos 90, tocar ali ao lado do Steve Vai por um bom tempo, nossa, Vernon Reed na guitarra, Corey Glover, o vocalista, continua cantando muito, dar uma aula ali, né? O festival sempre dá uma, sei lá, uma elevada no nível quando entra um Living Color da vida, né? Vi o Gojira também, banda francesa poderosa, os irmãos do plantier não tão brincando de serviço, inovaram no metal, pra quem gostar de som pesado, ouve os discos ali, você vai ver que tem muita coisa diferente ou ousada, uma banda francesa numa cidade desse tamanho. Bullet For My Valentine, vi umas duas músicas bater o sono, não é o tipo de som que eu gosto, eu entendo aquela energia, eu entendo que a molecada gosta, mas aqueles refrões com uma pegada, um apelo meio pop, meio... E o que eu vi ali por último foi o Iron Maiden, né? Eu não conseguia, não aguentei a idade, não permitiu ver o Dream Theater que veio depois, mas o show do Iron Maiden eu fiquei não surpreso, porque eu tô ligado na qualidade da banda. Primeiro, encantado com cenários, cenários absurdos, pelo menos na televisão, pra quem tava lá também deve ter sido lindo, cada música praticamente um cenário. Depois, performance dos caras, tem que tirar o chapéu, os caras quase com 70 anos ali, tocando um som pesado que demanda muita energia. Bruce Dickinson, matou a pau, mostrou porque que é um dos caras mais carismáticos e mais eficazes ao vivo também, dá uma aula, adoro o Dave Murray, também o guitarrista ali, o timbre que ele toca, Adrian Smith deu um show de bola, Nico McBrain segurando muito, Steve Harris não precisa nem comentar. A única coisa que eu não gosto muito são os solos do Janic Gears, mas eu sei que ele é um cara muito importante pra banda. Iron Maiden começou de uma forma ousada, três músicas novas do último disco, e depois mandaram um monte de clássico. E o tributo ao Taylor Hawkins, tá rolando agora, eu vi algumas coisas, eu vi o Liam Gallagher, eu vi o Josh Holm cantando David Bowie, tem um monte de convidados, né, não sei se você sabe, é um tributo que tá acontecendo agora em Londres. Eu vi várias coisas legais também, eu vi o Dan Crooked Viltors, que é a banda do Dave Grohl, com o John Paul Jones, do Led Zeppelin, e o Josh Holm, né, do Queens of the Stone Age. Teve o James Gang, James Gang e a banda do Joe Walsh, uma banda ali, final dos anos 60, começo dos anos 70, voltaram com a formação original só pra esse show, porque era uma das bandas favoritas do Taylor Hawkins. Teve o Brian Johnson agora, que eu tava assistindo, tocando Back in Black ali, com Lars Ulrich na batera. Agora, pelo menos no palco, tá o Stuart Copeland, The Police, eles estavam tocando Police. Gascombis, do Supergrass, também participou, cantou muito bem. Dois eventos maravilhosos, um pela memória de Taylor Hawkins, um dos caras mais relevantes aí dos últimos tempos, pelo carisma, pelo amor à música que ele tinha, e como ele tocava a bateria, e outra, Rock in Rio, então, Dia do Metal não decepcionou nem um pouquinho, acho que agradou várias tribos diferentes dentro do metal, e o Iron Maiden comprovou porque é uma das melhores bandas de se ver ao vivo, realmente é uma aula, é ou não é? Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima. Leia bastante pra não ser enganado também. 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 Leia bastante pra não ser enganado também.